Pessoal, tomei posse hoje, em primeiro lugar, agradecer aos 131.312 votos que tive em Minas Gerais. Fruto de um trabalho coletivo. Quero agradecer a todos os eleitores e eleitoras e dizer a vocês que estarei em Brasília para desempenhar aquele papel que busquei fazer dentro da Assembleia Legislativa e que teve reconhecimento de vocês. Estaremos na defesa da educação, que eu nunca abandono, do serviço público de maneira geral, lutando para que a reforma da Previdência não seja efetivada, porque ela significa perda de direitos dos trabalhadores. Vamos lutar também para que não haja retrocesso na venda das nossas estatais. Enfim, a plataforma que nós combinamos conjuntamente nas eleições, eu estarei trazendo para Brasília. Mas quero também lembrar de um assunto importante. Me congratular com aqueles que foram assassinados pela Vale em Mariana e agora Brumadinho. A Vale é assassina. Isso não foi um acidente, foi um crime. E este crime é porque ela sabia que o risco dessas barragens se romper era enorme, mas mesmo assim preferiu o lucro. É resultado da Vale privatizada, é o resultado das privatarias que tiveram do minério, que é vendida a preço de banana e não traz industrialização e só traz desgraça para o meio ambiente e para as pessoas. Eu estou propondo uma comissão parlamentar de inquérito mista, Câmara e Senado. Já colhemos bastante assinatura e desta CPI, além das responsabilidades que nós cobraremos, nós vamos também fazer novas legislações para endurecer a licenciamento dessas mineradoras e exigir segurança. Barragem desse tipo amontante que se rompe não pode mais existir no Brasil. Queria também lembrar a vocês de uma outra bandeira importante. É a bandeira do nosso presidente, Lula livre. Os trabalhadores só serão livres quando nós conseguimos fazer com que Lula seja justiçado, porque hoje ele é um preso político. Nenhum crime cometeu e nenhum crime foi provado. Portanto, libertar Lula é libertar também as classes trabalhadoras. E dizer a vocês que a injustiça é tão grande que isto aqui o Sérgio Moura não olha. O Sérgio Moura virou um advogado do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Queiroz é das milícias, o filho do Bolsonaro é das milícias e a mulher do Bolsonaro recebeu o dinheiro que provavelmente veio das milícias. Isso merece também uma CPI. Nós vamos estar lutando contra o retrocesso, mas principalmente lutando a favor do povo brasileiro e do povo mineiro. Um abraço especial a todos os companheiros e companheiras Lula livre.